Olá, heróis! Tudo bem com vocês? Eu sou a Andrômeda e no quadro Quadrinhos Livros e um Pouco de Cinema nós vamos falar sobre o mangá. E o mangá se chama Nanomba, da editora Devir. Roda a vinheta! Olá, heróis! Tudo bem com vocês? Então nós vamos falar finalmente sobre o mangá. Se vocês caíram aqui de paraquedas no meu canal, sejam muito bem-vindos. Eu criei esse quadro Quadrinhos Livros e um Pouco de Cinema pra falar sobre os quadrinhos e livros que eu já li, que eu gosto, e animação, etc. E eu já falei muito sobre quadrinhos americanos, sobre quadrinhos francês também. E vou deixar tudo linkado aqui pra vocês verem, que é muito legal. E é a primeira vez que eu estarei falando sobre mangá aqui nesse quadro, que já tem um tempo que eu não leio mangá, na verdade, né? Eu tô procurando mais histórias fechadas pra ler agora, a partir de agora, porque eu já lia muito mangá, assim, antigamente, Cavaleiros do Zodíaco, etc. Mas eu sempre perdia número, ficava com preguiça de acompanhar, então eu desisti de acompanhar o mangá. Mas esse mangá é uma história fechada, lançamento da editora Devir, chamado Nonomba. O autor mangaka, Shigeru Mizuki. que escreve Shigeru, né? Com G, mas se pronuncia Shigeru Mizuki. No Japão é um pouquinho diferente a pronúncia. Mas ele sempre gostou de desenhar, sempre o sonho dele foi ser desenhista mangaka. E também ele desenha através de bico de pena, assim, que é uma técnica de arte bem conceituada lá no Japão. Eles usam muito bico de pena. Eu fiquei maravilhada com a arte dele. No início eu estreiei um pouquinho, porque tem essa mistura de cartum, né? Um traço bem cartunesco com os personagens humanos. Mas tem um realismo muito bonito na cidadezinha que ele desenha, e nas plantas, nas árvores, enfim. E eu achei no início o traço dele bem, assim, né? Escuro, sombrio, muito sombreado. E eu achei que ia ser de terror, heróis. Mas não, não é uma história de terror. E que eu fiquei muito surpresa com isso. Então, heróis, a história de Nanumba, né? Se passa no ano 6 da Era Showa do Japão, de 1931, na cidadezinha do interior do Japão, de Sakai Minato. Conta a história de Nanumba, que é essa senhora aqui, que ela é muito pobre, e ela morava com o seu marido. Só que aconteceu uma coisa muito ruim, que ele faleceu, acabou falecendo. Mas, é... E ela foi morar junto da família de Shigeru Mizuki, que é esse garotinho aqui. Mostra muito a relação dos dois, né? Da Nanumba com o Shigeru, que eles são muito amigos. Ela conta muitas histórias de yokais pro Shigeru Mizuki. Aquelas histórias de cidadezinhas de interior, né? Quando a sua avó vai contar, assim. E é muito legal aquela história de folclore japonês, bem tradicional. Que ela conta sobre vários espíritos, né? Vários yokais. Que lá no Japão, os yokais são espíritos, fantasmas, assombrações, enfim. E ela vai contando pra ele. E ele gosta muito sobre dessas aventuras, dessas histórias, assim, meio de terror, né? Meio assombração, assim. Pra ele, antes de dormir também. E ele vai e desenha essas histórias em quadrinhos. Ele gosta muito de desenhar. É um garoto com uma imaginação muito grande. E nessa época, as crianças, elas costumavam brincar, de dividir em grupos. E de muita guerra, muita... Brincava muito de luta. Mas o Shigeru também, ele não ligava muito pra quase nada. Não ligava pra escola, não ligava de estudar. E não ligava também desses grupos, dessas divisões. Ele só queria desenhar. O sonho dele era ser quadrinista e tal. Ele gostava muito de desenhar. E a família, né? Eles tinham muito medo de perder emprego. Então, naquela época, tinha muita dificuldade de viver de mangá, né? De mangaka. Mas ele não desistiu do sonho. E sempre quando a Nononpa contava as histórias pra ele, ele ia lá e desenhava. E ele tentava imaginar os yokais, como eles eram. Qual é a aparência dos yokais. Então, a forma como o Shigeru Mizuki escreveu essa história foi muito legal. Porque quando ela contava, nós passamos a acreditar que os yokais existem. E foi muito legal, porque ele escreve de uma forma, além de ser muito pelo chão, né? Com muito realismo, assim. Ele tem um toque de magia. Porque o Shigeru, pelo que eu notei nas minhas pesquisas, enquanto eu via coisas sobre ele, ele gosta de pôr o realismo e também a fantasia junto. E tem esse mundo aqui que a gente consegue ver, né? O mundo material. Mas tem um mundo que você não vê, que é o mundo espiritual, né? O mundo dos yokais. Que é esse mundo que ele mais gosta. E fez vários animes também, vários quadrinhos sobre esse assunto. Inclusive, um que eu estou acompanhando, que é o Shigeru que fez. É o Gegege no Kitaro. Que ele desenhou esse anime, né? Muito legal. E ele também se cita no anime. O Gegege no Kitaro é bem diferente dessa história da Nanumba. Que é uma história mais tradicional, uma história mais de família, mais de interior. E eles não têm conhecimento muito sobre o mundo, da cidade grande, e o trem, e essas coisas. O Shigeru não conhece. Tanto é que o pai do Shigeru, ele já saiu dessa cidadezinha, né? De Sakai Minato. Já foi pra Tóquio. Trabalha lá. E tal. E de vez em quando, ele volta pra cidade, pra ver o filho, a família, a esposa. E é muito legal. O pai do Shigeru, ele começa a contar como é que é a cidade de Tóquio. Começa a contar que o Japão tá evoluindo, que o pessoal tá muito só no tradicional aqui, né? das linhas de Sakai Minato. E é muito interessante mesmo. Gostei bastante, né? Desse mangá. Recomendo pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!